Eu estou errando! Eu estou errando. Mas eu não estou errando muito errando. Eu não estou errando. Você conhece o Roling Stone? Roling Stone? É um ferro. Ele não está ficando em um lugar. 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 Eu conheço ele. Você está ficando em um lugar para o lado. Ele não está ficando em um lugar para o lado. Eu acho que... Ele não está ficando em um lugar. Então... Ele não está ficando em um lugar para o mundo. Ele não está ficando em um lugar. 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto